E para tudo que você estiver fazendo e vem assistir esse vídeo comigo, gente, estou aqui diretamente da fábrica da Hanna Arantes e aqui ela tem peças a partir de 13 reais que eu já estou segurando aqui, então fique comigo até o final do vídeo mas antes, para quem não conhece, ela vai se apresentar também Boa tarde, né Karine? Boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão ver o vídeo mas eu sou a Hanna Arantes, a gente tem 10 anos de mercado, de empresa aqui em Goiânia e somos especialistas no tecido viscose, Karine E vocês são grandes demais aqui, referência, né? A gente é referência Pode procurar aqui, Hanna Arantes, na região da 44 aqui, que todos vão saber informar Agora aqui também ela é uma das mais baratas, gente Olha só, um cropped desse aqui, que parece também uma blusa, porque ele não fica mostrando a barriga, né? Não, ele não mostra, Karine De 13 reais, Hanna, esse? Ele é de 13 reais, o que que acontece? Nos últimos vídeos, a gente estava com a cresce devido ao grande elevação de tecido e valores Isso, aumentou muito, né? Aí a gente foi assim, porque os clientes reclamando de valores eu também fui até os meus fornecedores de tecido apertar eles para que pudessem me repassar um valor, para eu poder repassar para vocês Então assim, esse cropped no vídeo anterior, ele era 15 reais hoje ele está de 13 reais e aproveita as outras que a Karine vai mostrar Gente, agora esse aqui tem que comprar Ele é todo manguinha flare, gente E aí você colocou um elástico aqui também Ele é um lastec, tá Karine? Que assim, agrega bastante valor à peça, então assim, na hora que a pessoa veste fica espetacular E só para falar logo, não tem transparência que todo mundo fica perguntando, né Hanna? Não, não tem transparência E outro de 13 reais que eu tenho aqui, é esse outro aqui Vocês estão vendo aqui atrás que a Hanna trabalha com vários tipos de estampas e aqui tem muita opção, né? Muita opção, lembrando, né Karine, que não tem como porque o vídeo está sendo gravado hoje Amanhã, quando os clientes, o vídeo vai pro ar, a explosão é tanta que não tem como eu falar pro cliente que eu vou mandar só o verde água ou só essa estampa porque assim, o vídeo é sucesso demais então eu não posso garantir estampa e nem cor Acaba rápido demais, principalmente a estampa do vídeo, né? A estampa do vídeo, tira print, Karine, o que acontece? Os clientes falam assim, eu quero a estampa do vídeo Meu Deus, mas ela já acabou Então os primeiros que entraram em contato, né? Tem, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Isso, agora esse modelinho de 13, Hanna? Esse também aqui é o nosso cropped baby, tá? Com esse detalhe aqui no lastec, que ele é um tomara que cai E ele também tem um lastec aqui que é ajustável então pode ficar mais em cima fofinho depende muito do gosto da nossa cliente Gente, e o tamanho desse, Hanna? Ele veste até um 42, Karine Isso, gente Um 36 ou 42 Não é aquele tamanho pequenininho, né? Então, Karine, essa peça aqui é uma peça assim que vende o ano todo, como a gente já havia dito Isso E assim, com um precinho especial de 13 reais do P ao GG Até o GG? Até o GG E o GG tá quanto? Se for só o GG, ela vai sair 15 Mesmo assim, né? O cliente quiser P, M, G e GG, ela sai 13 reais Gente, sai muito barato E a gente também trabalha com o G1 e G2 pelo valor de 16 reais Gente, e fora que ninguém faz esse preço, né? Ninguém faz esse preço O pessoal aumentou bastante, então tem que aproveitar E agora a bermudinha também, né? As nossas bermudinhas são as queridinhas do momento assim, é uma viscose bem fresquinha não tem transparência, tá? Que é a preocupação dos nossos clientes Nem precisa de forro, né, Hanna? Não precisa de forro, porque é uma viscose 120 de gramatura, Karine O que que acontece? Essa bermuda também, ela vai do P ao GG pelo valor de 13 reais Gente E G1 e G2 pelo valor de 15 reais E o G3, a gente tem ela de 17 E ninguém faz o G3 bermudinha assim, né? Quase não faz É porque, devido ao gasto de pano, né? Isso é muito bom Bom, e aí o pedido mínimo, como que funciona aqui, Hanna? Karine, nosso pedido mínimo hoje na loja Hanna Arantes é 300 reais Lembrando, né, que a gente tem um leque de variedades Como ele tá mostrando no nosso vídeo Aqui é muito grande, né? E assim, as meninas estão aptas a atender vocês Lembrando que a gente tem lançamento direto, né? E esse daqui vai ser um agora dos nossos lançamentos Só pra deixar exclusivo, Karine Novidade no canal, primeira mão, né? Que essas peças são exclusivas A nossa modelo tá passando no videozinho Pra vocês verem como que ele veste E ficou muito bonito, né? Esse daqui é o nosso conjunto Antonella Em homenagem à minha princesinha que tava vindo aí Então assim, gente É uma peça assim que vai MG e GG, Karine O GG também você fez? Até o GG Pelo valor de 25 reais Vou improvisar aqui, pegar um rapidinho Pra vocês verem o tamanho dele Agora eu achei diferente Porque o pessoal da 44 costuma fazer Só tamanho único, assim, de conjuntinho Só tamanho único Até o GG Olha o tamanho desse croco de Karine Só pra gente estar mostrando aí Que ele veste realmente Ah, não é pequenininho não, gente Então ele não é pequenininho, tá? Ele tem esse detalhe no lastech, assim Que agrega super o valor E vai sair por quanto, Rana? Pelo valor de 25 reais, Karine 25 reais e o GG? Pelo valor de 25 reais Não vai mudar o preço? Não vai mudar o preço Gente, olha que legal E conjuntinho vende bastante Pode pegar outro? Conjuntinho vende bastante Então assim, a gente tá em várias cores dele, tá? Ai, que legal E o que que acontece? Lembrando que isso é uma peça exclusiva Que a cada dois meses O nosso vídeo ele é renovado, né? Lembrando pra todos E que as peças não serão repetidas Ah, isso é muito bom Porque dá pro cliente comprar toda semana Todo mês Que vai ter uma novidade, né? Que vai ter uma novidade Vai ficar repetindo Sempre aqui na Rana Arantes Vocês vão ter novidades, assim, nesse precinho, tá? Pelo valor de 25 reais Rana, agora esse aqui já mudou, né? Manguinha flare Esse daqui é o nosso conjunto, né? Que ele faz parte de um conjunto Ele é um flare Só que ele é colocado com o nome de Sara É o nosso conjunto Sara exclusividade Rana Arantes Gente, gostei demais E por apenas 25 também? 25 MG e GG E aí, um conjunto desse dá pra vender mais ou menos por quanto? 59,90 59,90 é tranquilo Vamos mostrar agora a qualidade das suas peças A costura que o pessoal gosta de ver, né? Que você gosta de falar também? Da última vez o cliente me pegou a surpresa da rocha Vou mostrar aqui a costura, Rana Pode falar dela? Sim Karine, a nossa peça é uma peça cortada no fio O viés, ele é todo cortado no viés Pra dar esse caimento E fica bem retinho, né? Bem retinho, pra que não aconteça O viés, quando ele não é cortado no viés Karine, ele vai fazer o quê? Ele vai desbeiçar, né? Ah, legal Tipo assim, aquele viés fica jogado pro lado de fora da peça Sim, fica feio demais Todas as nossas costuras, né? Você pode olhar aqui, ó Do começo da barra até o final, ela é igual E por dentro não fica mostrando tecido, né? Não fica mostrando tecido A nossa costura, ela tem esse reforço, tá? Que é feito na interloca Porque a viscose, ela não aceita Se fizer, ela vai abrir na hora de lavar Tem que ser reforçada Reforçada Então, a gente tá com peças aqui hoje A partir de hoje, Karine Assim, nesse vídeo, gente, lançamento O P&M, ele tá saindo R$13,50 Desse modelo aqui? Desse modelo Esse é o nosso modelo Rana E o G&GG R$14,50 Olha, todo mundo tem que preparar Porque esse vídeo vai explodir Tá barato demais, Rana? Tava barato e assim, a qualidade da viscose não mudou O pessoal tá fazendo na 44, 15, 16, 17 Agora R$13,50 Essa blusa Assim, eu fui através dos nossos fornecedores Assim, captar preço pra vocês Nossa, muito bom E agora esse aqui já é outro modelo Com botãozinho, né? Esse daqui, ele é um outro modelo também Que esse aqui é o nosso tulipo Com esses detalhes aqui no botão Ele não tem mais do que a abertura Não mostra E assim, é uma peça também assim Bem casual, Karine Pelo valor de R$13,50 No P&M E o G&GG R$14,50 E o que eu mais gosto Porque aqui são peças comportadas, né, Rana? Não tem transparência Não fica assim curtinho Inclusive, eu também estou no look da loja Ah, esse daí eu vou ter que apresentar Tem uma dela por aí, vai mostrar também? Vou estar mostrando ela no cabide, gente Porque assim, às vezes vocês veem aqui no vídeo Não dá pra ver Mas a Karine tá aqui Eu tô usando qual tamanho esse aqui? Médio Esse é o M mesmo, né? Esse é o M E ainda fica assim, sobrando muito tecido aqui Fica sobrando muito tecido Porque se a Karine tirar essa peça Ela vai pegar aqui, mais ou menos Vai pegar aqui embaixo, ó Olha pra vocês ver o tamanho da peça E essa aqui tá quanto, Rana? Essa daqui sai R$15,00 do P&M R$15,00 Essa, muito bom E esse pink tá muito lindo, né? Tá muito lindo Mas esse aqui tá show Lembrando que tem várias cores E também tem estampas E assim, Karine A gente também não pode falar Eu quero só a lisa Porque se eu trabalho com outras Tem que variar, né? Tem que variar E aí você colocou aqui a golinha pra cá, né? Pra dobrar Essa golinha aqui, ela é dupla, tá? Lembrando que ela é dupla Pra dar esse caimento E aqui tem esse botãozinho aqui no dourado Pra agregar o valor E aqui também, Karine Deu esse charme total na manguinha da peça Com esse botãozinho no ombro Deu uma diferenciada, né? Dá um destaque Bem diferente Eu gostei bastante E os tamanhos que vai ter, Rana? Ela vai do P ao GG Pelo valor de R$15,00 Só colocou uma calça ou uma saia Tá pronto, né, Rana? Prontinho Você tá enviando pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil Conforme o cliente necessitar Do jeito que ele quiser Você envia, então, né? Do jeito que ele quiser Gente, aqui já é outro modelo também, né, Rana? Esse daqui é o nosso modelo É uma regata Esse aqui também é novo, né, Rana? Ele é novo É o modelo nosso Jennifer Lembrando que é uma peça cortada no viés Que ela dá esse acabamento no vestimento Vai estar também no nosso modelo aí Com a foto Colocou o babadinho aqui na frente, né? Coloquei o babadinho na frente e atrás, tá, Karine? Olha só pra facilitar também, né, Rana? E ele fica perfeito no vestimento dele É uma peça do P ao GG Pelo valor de R$15,00 Gente, preço muito bom A Rana também emite nota fiscal, né? A gente emite nota fiscal A gente emite nota fiscal Ah, Karine, deixa eu só te explicar O que que tá acontecendo O nosso cliente Do outro lado da telinha Muitos deles não tem o CNPJ A gente manda pelo CPF O que que pode acontecer? Eu já quero, assim, já dar uma revisada Porque pode ser Porque quando você vai comprar no CPF A Receita Federal entende Que você está comprando pro seu uso Isso Aí o que que acontece? O certo é tirar o CNPJ, né? É, porque é muito fácil, né? Pelo online O que que acontece? De apreensão de mercadorias Então já vou ressaltar no vídeo aqui Que mercadoria apreendida pelo CPF Por quantidade exorbitante Mas você comprou sem pesca Tirando o CPF Não dá, gente Eu não posso responsabilizar, Karine Com a mercadoria apreendida Porque a Receita entende que não é pra uso Isso Tem que trabalhar certinho também, né? Vamos trabalhar certinho, né? As pessoas querem que tudo saia daqui Porque você já tira nota fiscal, né? Já pra facilitar a visita do mundo Pra chegar com segurança No nome da empresa Isso É, no nome da empresa ainda, né? Uhum E agora, esse modelo, Rana? Ah, esse modelo aqui é o nosso Bola O Esse aqui é o tamanho maior, né? Também É o nosso G3 G3 Eu trabalho com ele até o G4 O G4 sai pelo valor de R$25 O G3 pelo valor de R$19 Sim E o G1 e G2 R$17,00 E o pessoal pergunta muito nesse tamanho, né? Sim, pergunta muito Assim, acabamento e qualidade também Ele tem que andar junto nessa peça Isso Porque você pode ver que é uma peça bem elaborada E tem vários modelos também Do G3, né? Do G2 Vários outros modelos a serem divulgados Agora pode pegar mais um aí, Rana Pra gente mostrar Ah, essa daqui é a queridinha do Mourinho Ah, essa aí vende também de janeiro a janeiro, né? Ah, essa daqui leva o meu nome, né, Karine? O que eu vou falar muito dessa peça? Essa é a Rana Essa é a nossa peça, Rana Então, Karine Essa peça vai do P.U.GG Lembrando que nós temos estampas lisas E estampas Quase todos tem no liso e no estampado, né? No liso e no estampado, sim Variedade E agora esse daqui, Rana Já mudou na frente, né? Esse daqui é o nosso modelo graça Com esse detalhe aqui no tule Que não dá transparência no seio da nossa cliente Sim Já foi bem pensado Essa peça também Ela é do... Ela é MG e GG Pelo valor de R$15,00 São blusos pra vender o público Moda evangélica, né? Sim Também Isso é muito bom, gente Lembrando que é na viscose, tá? Muito boa A gente vai estar mostrando algumas peças aqui Porque como são várias peças A gente não consegue mostrar num vídeo só, Karine Olha só aqui atrás, gente Então Esse modelo aqui é o nosso Costa V Agora esse preto não pode faltar Não pode faltar O pretinho ele é básico, né? Do P ao GG Ele sai pelo valor Ele tá quanto esse aí? Gente, tá muito bonito, né? De R$15,00 R$15,00 Esse daqui Esse daqui é a nossa gola V Ah, legal Do P ao GG, Karine O P e M sai R$13,50 O G e GG R$14,50 E nós temos o G1 e G2 por R$17,00 Gente, R$17,00 Olha uma peça desse tamanho aqui E lembrando que quase ninguém faz esse tamanho É, os tamanhos não Não tem, gente Agora outro pretinho também, né? Ah, esse Esse aqui é o Costa V Acabou de mostrar Agora eu vou pegar mais uma opção aqui Ah, gente Esse aqui vai vender muito, né, Rana? Essa daqui é o nosso modelo meia estação Lembrando que é uma peça, né? Assim, de manguinha longa Toda na viscose 120 Do P ao GG Pelo valor de R$19,00 R$19,00 Esse modelo aqui, manga longa também, né? Sim E não é quente E como que está funcionando a sua forma de pagamento aí no online? A nossa forma de pagamento é PIX Ou transferência bancária Lembrando que nós levamos até 48 horas Para envio da mercadoria após a confirmação Então quem pagar mais rápido Recebe mais rápido também, né? Mais rápido também A gente envia pelo correio Jetlog, terrestre e aéreo A gente pede 48 horas para confirmação do envio, né? Assim, depósito, confirmou O envio vai até 48 horas Isso na região da 44 tem uma taxinha, né? Que a gente cobra Porque tem um motoboy que faz a entrega Agora vamos para esse outro modelo aqui, Rana Que ele está muito bonito também, né? Então, Karine Esse aqui é o nosso modelo vestiu Vocês acabaram de ver aí É o nosso modelo gola ao laço Que dá um charme total Uma cinturadinha legal Dá uma abraçãozinha do lado, né? Sim E aqui atrás tem uma gotinha também, gente Olha o charme E ficou perfeito no corpo dela Dá até para ver que vestiu super bem, né? Do P ao GG pelo valor de R$15,00 Gente, R$15,00 é uma peça dessa Mais uma lisa Já mudou aqui na frente, né? Esse daqui é o nosso modelo Luna Com esse detalhe aqui em coco, tá? Do P ao GG Ela sai pelo valor de R$15,00 E a nossa ponto palito também Essa que vende bem, né? Do P ao GG pelo valor de R$15,00 Gente, que está muito bonita Esse modelo também A gente trabalha com G1 e G2 Ele sai pelo valor de R$18,00 E fora que tem muito mais A Rana trabalha com fotos profissionais na modelo, né? Pode pedir que você envia o catálogo Envia o catálogo e a divulgação das fotos também para vocês Tem loja na região da 44 também? Fica onde essa loja? A gente tem duas lojas no Shopping Centro-Oeste Juntamente com a parceria agora no segundo piso A loja 42 E no corredor 7, só a Rana Arantes Então vem conhecer pessoalmente, né? Vem conhecer pessoalmente Vem ver o teste de qualidade, né? É isso Olha, mas para quem não consegue vir Não se preocupe que ela envia para todo o Brasil Da forma que você quiser Só lembrando a partir de quanto o envio? A partir de R$300,00 é o pedido mínimo da nossa loja E pode variar também, né? Pode variar Que tem vários outros Isso E gente, a Rana já é parceira nossa já há mais de anos E o legal é que nós não temos reclamação aqui dela Graças a Deus Sempre chega tudo certinho, né? Não tem reclamação Vocês podem até deixar nos comentários aqui Quem gostar Muito obrigada mais uma vez pela parceria Se tiver mais alguma coisa para falar pessoal Pode falar também Tá bom Pode ficar à vontade, gente Aqui eu recebo sempre um feedback Lá no Instagram da nossa loja Que vai aparecer aqui também Segue lá, né? Segue lá a loja Dá um feedback Eu sempre estou lá Atenta lá Pode falar comigo Acompanhando tudo Que eu às vezes sempre consigo atender a todos Tá, Karine? Gente, vou deixar o WhatsApp aqui da Rana Na descrição do vídeo É só clicar para falar com ela, né? E esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Beijinhos Tchau, tchau Tchau